O desenvolvimento de microtecnologias é uma das apostas para o Brasil. Através de uma parceria entre sul-coreanos e brasileiros, a indústria de semicondutores tem ganhado força no mercado interno. Na manhã desta terça-feira, a Unicinos recebeu o presidente da Hanna Micron, empresa de semicondutores sul-coreana. Os asiáticos formaram uma joint venture e criaram a brasileira HT Micron. O produto é utilizado em celulares, chips, tablets e começa a ser fabricado em outubro. Choi disse que o Brasil está preparado para receber esta indústria. Quer apresentar para os brasileiros as perspectivas de como o país também pode fabricar esta tecnologia. Para isso, vai utilizar o grande conhecimento do mercado e investir aqui. A HT Micron, que tem parceria com a Unicinos, deve ser inaugurada em maio de 2013, com investimento de 55 milhões. A expectativa é de que nos próximos 10 anos, a participação do Brasil na fabricação de semicondutores cresça 5%. Hoje, os asiáticos dominam o mercado, com 55% de participação. Fundamentalmente, o Brasil hoje é um grande produtor de bens, de eletrônica, computadores, telefones celulares, equipamentos de consumo também. Nós temos uma fabricação muito grande nesse tipo de produto. Inclusive, na área de computadores, o Brasil é o terceiro maior fabricante de computadores do mundo. O que ocorre é que todos os semicondutores, todos os componentes que são utilizados na montagem desses produtos, são importados. Então, isso abre um desafio para nós, inclusive de continuidade dessa grande indústria de computadores, que é também fabricar no Brasil os semicondutores. Choi também destacou o ótimo relacionamento que a Unicinos tem com a Coreia do Sul. Ressaltou a presença de estudantes da universidade na Hanna Micron, que podem trazer o conhecimento adquirido e aplicar no desenvolvimento dos semicondutores aqui. Creio que a universidade está sendo ousada, estamos muito confiantes das ações que estamos fazendo e com isso estamos dando uma contribuição importante para a reconversão da matriz econômica do Rio Grande do Sul. Depois da apresentação, os participantes do Conselho de Inovação e Tecnologia, convidados da HT Micron e autoridades da Unicinos, foram conhecer onde a HT Micron está instalada. As obras da futura fábrica foram apresentadas para o sul-coreano. Obrigado.